O rapaz fica ali, guarda os carros, tem estacionamento, hoje a maré tá alta, então não deu pra ir até lá na praia, pronto. Olha o seu chinelinho, pega o chinelinho, hoje eu não vi de salva-vidas, barro das vidas, beijo dona Angélica, e é tão bacana né gente, as pessoas colocam essa plaquinha, olha que casinha maravilhosa, tão bem feita, de madeira, é tão bacana né, puxa. Posto 10, né, aí ali tem a barraquinha, o açaí do guerreiro, tem uma moça aqui que vende também milho né, seu Helio Lina? É, lembro, o milho gostoso né, nossa, muito bom aí pessoal, bacana. Beijo gente, até o próximo se Deus quiser, com o casal praiano, noira praiana, na cidade de Vertioga, na linda Itágua. Ah é, venha conhecer gente, beijão e até o próximo se Deus quiser. Isso daí pessoal, fiquem todos escondidos. O solzinho tá querendo aparecer. Vamos para as outras agora? Chegou o elemento disso. Chegou? Olha lá. E ele toda morada, olha os olhos dele. Que bom menino! Esse aqui é o, ele dá umas, um rolezinho aqui, pensou que privilégio que ele tem hein? O quintal dele é aonde? Praia. É o Amorzinho, eu tenho uma, vou levar lá pro interior a minha que tá aqui. Beijo gente, até o próximo se Deus quiser. Olha aí ó, tira a fotinha se velho. Menino! Tira a fotinha se velho, tira a fotinha se velho.